A brincadeira é o seguinte, te perguntar o que vê a cabeça o mais rápido possível, não pode pensar. Valendo. Uma diva. Isso não é muito natural pra mim. Vai, vai, vou te pressionar. Whitney Houston. Um desafeto. Gente que trata pessoas que estão trabalhando para elas de forma diferente. Um sonho. O fim da sociedade de classes. Uma revolução. A russa, de 1917. Uma esquisitice sua. Adoro cortar e lixar a unha do pé. Uma paixão. O Hugh Grant. Meu capitalista favorito. Ai, nunca teve, não terá. Tô brincando, o Engels, né, que ajudou a financiar a obra do Marx. Se eu ganhasse o Oscar, eu agradeceria quem? Valendo. É, a todos. Sou de Libra. Bafo ou inhaca. Ah, perdão? Bafo ou inhaca. Que que é? Inhaca de sovaco. Ai, credo, nenhum. Parafuso ou prego. Quer o qual? Parafuso. Quem é você? É, Rita. Fala pra lá. A Rita. Tamo aqui com? Rita, vamos lá. Ah. Eu tenho um privilégio de convivência. Esses minutos que passaremos aqui com Rita Von Hunt, eu diria que uma musa nacional. A namoradinha comunista do Brasil. Vou até quebrar a cabeça e assumir o ministério. Qual é a sua relação com redes sociais? Eu adoraria fazer a louca e falar I'm very bad with social media. Hoje virou meio que um instrumento de trabalho, né? A gente depende dele para viver, se conectar, manter nossas relações. Mas esse meio de comunicação, ele não tem as características básicas do que o ser humano precisa, que é presença. Não tem nada de social na rede social. Minha impressão é de achar que a gente entrou nesse território mesmo da privacidade hackeada, desses metadados, que sabem exatamente quem a gente é, onde a gente está, o que a gente acessa, o que a gente lê e que acabam filtrando nas redes sociais o que chega até nós. O que a gente acreditava, né, ou falava sobre dentro das redes sociais, furar as bolhas, construir pontes de diálogo, não dá. O algoritmo, eu não sei, não sou da área da TI, ele faz com que não chegue até você. Eu acho que a gente ainda vai precisar de alguma coisa como um manual de uso, sabe? Lembra lá em 48, quando George Orwell escreveu... Lembro, eu tinha 25 anos. Bebíamos como duas caiporas. Exatamente. E a Thelminha? Ah, morreu, né? Você tá brincando. Saúde frágil, sempre teve. Hoje a pessoa morre, só sai uma notinha no jornal. Ah, é? E que jornal, né? E Thelminha patinava como ninguém, né? Me lembro. Menina, aquilo ali passou na mão de cada... Ah, sim. Celsinho do gás, lembra? Com certeza. Que controlava a milícia ali de Jacarepaguá. Em 48, o Orwell escreve o 1984, né? Ele trocou os numerinhos de lugar. Ele tá falando sobre essa distopia que se mantém no poder, fazendo com que as populações acreditem que guerra é paz. E que existe uma guerra infinita entre eles. Nossa, mas ele fez um golaço, né? Ele fez. Todos eles fizeram a Margaret Atwood, do conto da Aya, canadense. Mas eu não sei nem se eu te respondi, doida. Eu te dei uma resposta satisfatória. Eu já nem lembro o que eu te perguntei. O papo bom é assim. Né? O Bauman não acredita na pós-modernidade. Ele acredita numa coisa chamada modernidade líquida. O mundo moderno que a gente conhece tá se liquefazendo. Uma dessas liquefações é o divórcio entre a esfera do poder e da política. Poder é o que a gente pode efetivamente fazer. Política é a nossa capacidade de discussão do que será feito. Então, por exemplo, a água do Rio de Janeiro está podre. A gente tem poder pra mudar isso? Não sinto. Tem. Tem. A gente tem tecnologia, a gente tem... Ah, sim, 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 nesse sentido, sim. Tanto é que o plano é privatizar. Ela vai ser entregue, privatizada e tudo será resolvido num passo de mágicas. E a gente não tem a política. A gente pode fazer. A gente não está fazendo nem discutindo para que se faça. Eu não acho que a gente vá caminhar pra um lugar onde vai ter pessoas controlando isso. Mas vão ter interesses controlando isso. A gente consegue fazer algum recorte otimista do futuro? Ficou em silêncio. Então, obrigada. Eu consigo fazer um recorte que ainda é artístico, né? O sentimento mais reacionário do mundo é a desesperança. A gente precisa se manter esperançoso. A gente precisa trabalhar os recursos da esperança. Nesse clima gostosinho... Chá da tarde, gente. Viremos aqui só tomar uma limoneta. Só jogar uns assuntos. A gente vai entrar onde? Nesse universo gostoso, que são as redes sociais da Rita. Temos o Guilherme, que seria a casca. Também o conteúdo de Rita. Aliás, Guilherme é um gatinho, hein? Você acha? Nossa. Descola o WhatsApp dele. Tem uma cachorrinha. A Umbra. A gente opta pelas mesmas cores de morte e sofrimento. Mesmos tons, né? Umbra conta um pouco sobre as aproximações entre marxismo e a luta LGBT. Não percam os pitacos teóricos dessa canzinha do barulho. Lux Macario fala... Rita, você é um homão da pô... Alan Rolling Stoker fala... Engraçado. Você me atrai montado ou desmontado. A sua sapiência me atrai muito. Fale o que vê o seu coração. Livre associação. Vai lá. Eu acho que quando a Rita chega num lugar pra falar sobre uma coisa que ela fez pesquisa, que ela estudou, que ela preparou... e as pessoas veem a drag queen e aí ela não tá batendo um leque, arrancando peruca embaixo de peruca, de maiô, com a bunda pra fora, as pessoas falam... Epa. Deve ter gente que fica fechada, não? Sim. Mas eu acho que é bom que tenha. Quando não houver nenhum tipo de resistência, aí vai me causar muito sobressalto. Você acredita nesse mundo? Não, porque se não houver resistência, virou uníssono, virou burrice. Uma utopia de mundo pra mim é quando você pensar A, eu pensar Z, e a gente sentar aqui pra falar... Ah, e aí? Ai, que triste! Por quê? Isso não vai existir? Porque utopia é aquela coisa que a gente imagina, mas que não acontece. Não, utopia é o que se a gente é capaz de imaginar, a gente é capaz de construir. Os nossos utopos, os nossos lugares que não existem, precisam ser construídos. Posso falar sobre Rita, você é um homão? Pode. Porque a galera deixa comentários tipo, Ah, Rita, você é uma mulher f***, ou marque cinco mulheres que... E a galera põe a Rita lá no meio. E eu falo, anjo, pelo amor de Deus, não. Eu tirei o lugar de uma mulher e eu não sou uma mulher. E recentemente tem acontecido muito de pessoas me chamarem pra fazer falas em eventos feministas. Anjo, eu não posso ir aí fazer a fala. Porque se eu for fazer a fala, eu tomei o microfone da mão do mundo dela. Outro post seu, uma caricatura que fizeram? Patinardi acabou de me presentear com uma das coisas mais fofas que eu vi na vida. Uma dona Rita espiã da KGB, doutrinadora marxista, armada do maior medo do governo pentecostal miliciano. A educação libertadora. Viva a arte que nos faz pensar. Lopes Lima Bruno fala, eu queria sugerir um tema bem simplesinho. A indústria médica e o movimento trans. Cria dependência? Hormônios sintéticos fazem mais mal do que açúcar branco? É bacana? Como abordar de forma carlimarxiste? Beijos inconformados. Esse é um negócio muito doido, assim, que às vezes as pessoas me mandam comentários assim, Rita, será que você pode falar sobre a questão do Turcomenistão e a exportação de tâmaras e como isso influencia no possível desfacileçamento da união monogâmica do norte da Polônia? Mas você conquistou esse lugar no nosso imaginário, vídeo. Anjo, vou te falar que não tem como não eu fazer esse... Lídico isso, Rita. Não existe delivery de conhecimento. Dá pra vir com Fritas um vídeo sobre... Todos os vídeos que a gente vai produzindo, é uma série de pessoas engajadas em Eu vou tirar X tempo do meu dinheiro. Claro! Eu vou acessar esses conteúdos, esses autores, ler, condensar, compilar, preparar e apresentar. Quando alguém fala, oi, tem como? O processo não é esse. E é também legal poder falar pra elas, olha, isso aqui eu não sei, mas talvez eu lembro dessa pessoa que saiba. Se não tiver ninguém que saiba, você pode saber. Se as vozes que você tem ouvido não te contemplam, talvez o que esteja faltando seja a sua voz. E aí é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, vai produzir. Vamos agora chamar um joguinho rapidinho, só pra dar uma alegriazinha. Daqui a pouco a gente volta nos outros postezinhos. E a nossa jogatina de hoje contempla o quê? Datas históricas com acontecimentos femininos importantes, mulheres nobres. Achei que era uma biribinha, menina. E a dinâmica vai ser o seguinte, Rita vai acertar e eu vou errar. Duvido, viu, gente? Coloquei esse pepino na tua mão. Entendi. Lidas com pepinos? Ah, pra fazer um belo tabulê, né? Aqui tá, ó, cada vez uma produção mais caprichadinha. Quer que eu segure? Eu adoro quem fala assim, quer que eu seguro? Não, a gente coloca aqui, ó. Ai, ótimo. Também não queria ficar segurando, não. Ligue os pontos, isso aí. Quer começar desse? Quero. Criação da pílula anticoncepcional. O que que vem pra você? Começou a rolar aqui em 60, né? Deve ser 45, não é? Muito tempo antes. Eu tô pensando que não, eu tô pensando que é um 63, eu acho. Começou a rolar ali pra 60. Porque 68 vai ter a luta de libertação e tal. E eu já não poderia dizer com tanta propriedade. Na França. Sim, 68. Será que 63? Vamos cá? Criação da lei Maria da Penha para combater violência doméstica no Brasil. Super recente, eu sei que a Jandira Feghali aqui do Rio de Janeiro foi uma das redatoras. O que que eu tenho? Eu tenho 2006, eu tenho 2015. Não, 15 é ontem. 15 tá muito aqui recente. 2006 é mais... Vamos aqui, ó. Mulheres ganham o direito de cursar faculdade no Brasil. Ah, 2000... mentira. 1932, 45, 45. 30 já tem intelectual mulher no Brasil, várias. Então vamos escolher outra? Mulheres conquistam o direito a voto na Inglaterra. Não, no Brasil. Não, aqui ó, na Inglaterra são as sufragistas. Ah, então é o mais novo, é o mais novo. Não, é 800. Que vergonha que eu saia um pouquinho da Inglaterra e não sei... Não sabe do Brasil? Mas é porque eu sou professora de literatura inglesa, né? Ai, vai ver, não é esse. Ah, não, pera, não é 800, não. Sabe por quê? Ai, vai ver, não é esse. Acabei de me lembrar que no 1900 elas estavam... Eu vou fazer uma trança aqui, ó. O Titanic já tinha afundado e elas ainda estavam quebrando janela, fazendo... Então 1918, não é não? É. E se a gente pegasse tudo isso e fizesse um tapete? Eu não sei a minha história. A gente só tem que assumir que a gente não sabe. Vamos chutar? Vamos. Vamos. Eu não sou muito boa com trabalhos manuais, assim. Não, eu sou. Não, menina. Eu faço uns trabalhos manuais ótimos. Ah, tá. Não, esse sim, mas é que eu não chamo de trabalhos. Esco. Eu chamo de lazer. Agora vão chutar tudo, tá? E tomar um gin? É, tu tá, gente. Isso aqui bêbado eu faço três segundos. A gente tá aqui há quanto tempo? Muito. E se a gente puser todos no 32? Pronto, acabou o nosso jogo. A gente fez do nosso jeito. Sim. E foi. Aí eu detesto essas coisas também, de fazer provas. Ih, menino, eu fui crescendo, fui ficando ruim, eu era boa quando eu era pequena. E agora é só passar uma maquiagem, que eu não preciso fazer prova. Mentira, nada a ver. Vamos voltar aqui para as suas redes. Você posta uma foto exausta, porque está rodando um país. Morta. Fazendo o quê? Ensinando. Foram três dias, 176 pessoas, duas cidades e milhares de memórias e sentimentos positivos. Eu amei, eu amei. E assim, a gente chegou lá, tudo aconteceu perfeitamente, mas a galera levou a gente para comer rapadura, a galera deu cachaça para a gente. Como são os seus cursos? Eles são módulos mais ou menos independentes. Por exemplo, existe uma aula lá chamada Uma Breve História do Capitalismo. Logo que ele começou, as pessoas que mais iam eram as pessoas que me acompanhavam nas redes sociais. Hoje tem aula que a gente começa e tem a mãe com o filho de 14. E só assim para finalizar, Rita tem referências de mulheres décadas de 50, 60? Tenho. Me diga, por que escolheste anos 50 e 60? Uma coisa muito doida que me falaram em Ribeirão Preto, né? Mas eu fiquei muito impressionada que você é uma drag que é uma professora de humanas, de meia-idade. E engraçado que as mulheres exaltadas, como divas, ícones, elas são sempre jovens, férteis, atraentes. Sabe que eu não tinha pensado nisso? E a minha, meu espírito animal, é uma mulher de meia-idade. A nossa cultura só levanta a bandeira de mulheres férteis. Porque a gente reduz a mulher a isso. A gravidez. Rita, vamos virar presidente? Ai, você me ajuda? Nossa, eu faço campanha assim de graça. Mas... A cultura é teu, né? Deixa eu ser sua Regina Duarte. Vamos falar um pouco sobre o seu vídeo que você fez no Quebrando o Tabu, que o tema era a internet nos deixa mais tristes. Michel Carriel fala, então eu acho que a internet não tem nos deixado deprimidos, tem nos deixado informados. E hoje é impossível estar informado e feliz. Rita, entenda, vou ser perfeita. Uma frase sua. Sim, que eu falei isso no vídeo. A ferramenta, ela não tem o poder de nos deixar nada. É a forma com a qual a ferramenta tem sido usada. Aí, Júlia age. Sou bem informada e bem feliz também. Parabéns pra Júlia. Ela deve ser uma dessas que escreve, elas que lutem. Tipo, porque como que você tá bem informado que o Itzel tá sobrevoando, né, com granada e metralhadora? E você tá bem feliz. Como que é essa sensação? Rita, eu já te elogiei naquele dia que a gente se conheceu. Eu te elogio quantas vezes você quiser. Você é maravilhosa. O seu trabalho é incrível. A gente tá vivendo tempos duros. Sempre estaremos. E que bom que tem figuras como você que traz conhecimento com arte de uma maneira tão boa, tão deliciosa. Eu quero ficar te elogiando horas aqui, me falta vocabulário. Para, Júlia. Mas você merece. Parabéns. Muito obrigada. Você merece. Quer dizer, com todo afeto do mundo. Dá um beijo em Rochelle. Pode deixar. Eu mando lá pra ela, assim que eu soltar do quartilho. Momento feedback, o mais aguardado de todos depois dessa aula de cultura, onde os nossos QIs, por obrigação, têm que estar um pouquinho mais altos. O programa foi do quê? Do Felipe Castanhari. Diário Psicótico fala. Gente, mensal, vão pras ruas. Pra mim não dá, mas esse país, do jeito que tá, eu vou fazer greve. PS, amei que Edu voltou. Parte porque ama astrologia, parte porque acha ele um gato. Obrigado e boa tarde a todas. Seu recado será passado, especialmente a parte pro Edu. É a parte do mensal. Tem conteúdo no IGTV toda semana. Então, assim, é que nem a vida. Às vezes fecha uma porta, abre-se uma outra janela. Marlon Delano fala. Pô, fiquei tão feliz de ver os editores. É muito gratificante quando reconhecem nosso trabalho. Sempre digo que a gente faz artesanato digital. Júlia, vem pra Sergipe FM1. Cheiro. O que é Sergipe FM1? Mais um cheiro pra você também, meu amor. O Bernardo está aqui. Ele te estouquiou. O comentário dele agora, aqui ao vivo, é que você é um ótimo artista digital. Aqui a gente é canal de comunicação. Caio Henrique Dantas. Gente, por que o feedback está sozinha? Por que eu estou sozinha no feedback? Porque eu fico tanto tempo com o entrevistado que chega uma hora que eu acho que ele está cansado. E eu falo, chega. Essa parte aqui sou eu, minha família, meus filhos. Não que o convidado não possa participar, mas assim, tem mais o que fazer da vida. Inclusive, olha, eu trouxe um café pra você. Ô, meu amor, obrigada. Você me aguarda pra gente ir junto? Claro. Você sabe que eu estou lá embaixo te esperando. Você não quer ler um feedback aqui pra mim? Não. Tá bom. Eu só vim trazer o café, tá? Tá, amiga, obrigada. A calcinha você lava quando for devolver. Nívia Souza. Gente, eu só queria casar com o Filipe Castanhari, kkkk. Pra conseguir, resta saber se ele gostaria de casar com você. Ariana Carvalhais. Agora sim, eu vi vantagem. Não sou mais virgem de comentários, kkkk, mas mensal. Tá de brincadeira com a gente? Não, dona GNT. Assim não dá. E gostaria de dizer aqui que a figurinha do Eita fui eu que fiz. Kkkk, e adorei a ideia do coleguinha de levar a gente para participar do programa aí. Sou muito a favor. Beijo, Júlia. E pode não parecer, mas sou sua fã. Mariana, vou te dizer, pode... Realmente, kkkk, a figurinha do Eita, tu quis me cagar, né? Eita. Mas eu já salvei ela e de vez em quando mando para pessoas. Não sei se isso é um agradecimento. Diego Sfogia. Meu Deus, o Castanhari. Se eu sento nesse homem, nenhum guindaste me tira de cima. Desculpa, a imagem se fez na minha cabeça. Se você está sentado no Castanhari e você precisa de um guindaste para tirar de cima, ele veio a óbito se isso acontecer. Leila Guimarães. Melhor programa do canal porque é feito só para essa rede. Júlia Rainha, o resto nadinha. Se todos pensassem que nem você, meu amor. Kader Soares Spindler. Como assim o neto da Elizabeth I inventou o vaso sanitário? Ela não tinha filhos como teve um neto. Arroba canal GNT, vamos ler um pouquinho de Perry Anderson aí, hein? Também não me responsabilizo. Eu nem sabia. A única coisa nessa frase que eu conheço é o vaso sanitário. Max C.P. fala, entrevistadora tem uma postura arrogante pra caramba. Se acha demais, bem tosca. Lucas Valadão. Eu não acredito que o Ramon está namorando. Estávamos desenrolando no direct esses dias. Carnaval está aí e os perdidos também. E Lucas Valadão, dá uma olhadinha. Só um minutinho, dá uma olhadinha aqui, meu amor. Quem é Lucas Valadão? Não tenho ideia, meu amor. Ah, olha esse tórax aqui, você não tem ideia? Ah, eu tenho ideia, Cid, que é. Quando eu falei que era uma piranha com atitude, não era à toa, cara. Ele fez um comentário há muito tempo. Esses dias pra ele é... Você não perde tempo, está trabalhando, mas está ali, né? Claro que não. Aí eu respondo todo mundo falando no meu Instagram e tal. Mas foi antes do meu namoro, meu amor. Você vê uns com tanto, outros com tão pouco. Lucas, faz o seguinte. Nesse mundo de relacionamentos líquidos, vai que... Ou pode desejar pro meu resolver abrir de vez. Então terminamos aqui com essa palavra de otimismo. O que foi, Rafael? Só se despede dele e me dá um final sem o Ramon. Obrigada, sem Ramon. Obrigada, gente. Feedback foi isso. Agora vamos falar aqui só, fazer a digestão final de tudo que aprendemos hoje. Segue pro tio Dunker. Eu vou propor o tema. Oi, Christian, tudo bem? Todo like é platônico? Como eu faço pra ir atrás de likes e não enlouquecer? Como eu faço pra viver nas redes sociais e não ficar adoecida? Você poderia me ajudar a esclarecer essas questões? Oi, Julia. Aqui Christian, tio Cris. Um comentário sobre a tua pergunta. Se afinal, todos os likes são platônicos. Quando você diz que os likes são platônicos, eu presumo que você está sugerindo algo assim. Quando alguém dá um like pra mim, essa pessoa está me amando platonicamente. Bom, nem todos os likes são platônicos. Há likes que são aristotélicos. São likes lógicos. Então, quando você tem um like aristotélico, você precisa ponderar que talvez eles não estejam falando exatamente assim com você, com a sua alma. Mas, quiçá, com o que você representa, simboliza. Há também os likes heraclitianos, os likes hegelianos. Em que, na verdade, você dá um like, mas é pra sentir a resposta do outro, ver se aquilo ecoa, se tem um like que te corresponde. Porque, na verdade, nem sempre um like é só um like. Às vezes, a gente já está diante de uma interpretação que temos que fazer das mensagens que os outros nos enviam em ambiente digital. Será que eles estão falando realmente conosco? Estão falando com o nosso personagem? Estão falando com a nossa imagem? Estão falando com o espelho? Especulações projetivas que a gente cria, deposita nos outros. Inclusive, ama, sincera e francamente, esses outros. Mas que, na verdade, esses outros são compostos de substância na nossa própria fantasia. Amantes, amados, beijinho. Júlia, até a próxima. Eu já falei que chá é teu setor, né? Eu trouxe aqui um chazinho. Qual é a proposta do chá desse mês? Um chá mágico, na verdade, né? É pra gente entrar nessa temperatura de peixes, essa coisa doida e louca, mágica, espiritual. Então, peixes que é um maluco? É uma... Oi, tudo bem, gente? Março, tá? É o quê? Peixes. Se você é peixes, conhece alguém de peixes, tá interessado em peixes? Preste atenção, eu li em algum lugar, que agora eu sou entendida, tá? Dizem que é o último signo que você encarna? Isso é controverso, mas ele é o último dos signos, ele é o mais evoluído dos signos, digamos. Ele é a morte do ego. O Ares, que é o primeiro signo, é o início do ego. Peixes tem muito a ver com fotografia, com arte, com música. Mas eu tava falando o seguinte, que Ares é o primeiro signo de todos. Dessa roda do zodíaco, que tem dois signos. O peixes é o último, é a morte disso aí. Podem comer vocês, eu fico aqui na chuva, f***, esperando um pouco mais. Achei um pouco, notas de vitimismo. Mas isso, o pisciano é um... Ele é um vitimão. Há uma tendência... E é o último evoluído, é o mais evoluidão, cheio de vitimismo. Claro, porque a gente vive num mundo de ego, e quem acaba não curtindo muito esse mundo de ego, acaba ficando um pouco sofrido. Eu não sei o que é ego. A Leonina quase não é conectada com o ego, uma pessoa que não gosta do brilho, não gosta das câmeras. Eu tenho um signo que é assim, qual é o regente? O sol. Desculpa, né, gente? Pra gente entrar nessa vibe pisciana, vou tomar um chazinho. Tu não colocou uns negocinhos paradinhos nisso aqui, não, tá? Não, mas é sério, isso aqui é um chazinho. É um chazinho de pó de unicórnio, é maravilhoso, tá? Como é que é aquele negocinho de... Mas não vamos botar cavalgando no unicórnio na edição, né? Eu não vou ficar feliz com isso, cara. Pó do unicórnio. Eu vou pegar esse aqui agora, tá? Que é um green. Eu preciso de um lixo aqui. Daqui. Então vamos falar agora, então, mais detidamente sobre peixes. Vamos? Peixes. Peixes, março, 2020. Que temas? Pra começar, peixes é, sem dúvida, o mais sonhador, o mais mágico, o mais espiritual e o mais empático de todos os signos. Ele é de água, assim como, presta atenção, câncer e escorpião. Que são signos do amor, da empatia. Se doam tanto, se doam tanto, que acabam não pensando em si mesmo. Então, às vezes, se colocam em situações que daqui a pouco, realmente, eles... E tem uma hora que a conta chega, né, meu querido pisciano? E a gente faz o quê? Vai lá e cobra. São muito, muito artísticos. Porque o pisciano, a fronteira do real e do invisível, ela é dessa finurinha, assim. Mas não tem uma coisa, assim, do tipo, o pisciano esquece tudo? Claro, vive num mundo mágico. E o pisciano tem um mundo só pra ele? Se a gente tomar um pouco do chato, vai ver que a gente vai conseguir entrar um pouco mais nessa vibe. Ele tá com uma coisa de drogar, sabe? O grande lado negativo é a vitimização, né? É ele se colocar nesse lugar também de, ai, meu Deus, ninguém gosta de mim. E os escapismos, que é drogas, álcool, é uma grande... É mesmo? Claro, porque assim, como ele acha esse mundo aqui tão duro, tão difícil... Nossa, a nossa fotógrafa aqui fez assim, ó, mas é engraçado, eu tenho lua em peixes, mas eu não sou do estótico. Ah, bom, pode ser. Mas existem vários tipos de escapismo, né? Pode ter outro. Ai, não vem se meter nos meus problemas também, não, Edu? Será que, no caso agora, o do leão seria ele mesmo? É, ele já se acende. Que é a melhor, né? O grande lance de peixe também é que, às vezes, sonha, sonha, sonha e não concretiza muita coisa. Às vezes, quando falta terra no mapa, as coisas não concretizam tanto. Vocês tão se identificando, amiguinhos? Você deve acreditar muito quando alguém fala eu te amo, né? Ele acha que tá no filme de amor. Esse ano seria assim, vem me amar. Vem me amada? Não, é, vem me amar. Para, olha só, peixes tem uma coisa de cardume, de entender que faz parte do todo. Uma frase legal de peixe também é todos somos um. Ele entende claramente que todo mundo é parte dessa mesma fonte. É um hippie. Seria tipo a Fibie Buffet. O que será esse ano catártico? Transformador. Catártico. Antártica. O que será para peixes esse ano? Esse ano, catártico, catártico, catártico. Quer dizer, catártico, porque o diretor resolveu que é catártico. Vai ser como para peixes? A gente tá com um ano de muito capricórnio, né? De muito capricórnio na estrutura. Um ano que a gente vai ter que botar o pé no chão. O pisciano pode ser ajudado com isso. E ano difícil pra vocês, hein? Eu acho que 2020 vai oportunizar que peixes consiga realizar mais coisas, consiga concretizar mais algumas coisas. O pisciano precisa de solidão. Então como é isso? De ser cardume e solidão? Mas como ele vive num mundo mágico, ele não precisa estar contigo. Ele inventa vários amiguinhos. Não, ele não precisa estar contigo pra estar se sentindo conectado com o todo, entende? Tem um arquétipo muito legal que me lembra muito o peixes que é Jesus Cristo. O amor universal. Ele era um símbolo de peixes, da era de peixes. Ele cuidava das pessoas doentes na rua, ele não tinha ego. Tu dizia pra ele Pô, Jesus, tu é foda, velho. Ele falava o quê? É a fonte. Eu sou parte de tudo. Todos nós somos um. A gente consegue enxergar isso no pisciano. São pessoas abnegadas que querem cuidar do próximo. Às vezes um ariano não tem essa... Esse chá tá batendo legal, né, Edu? Porque ele trouxe até Jesus. Gente, então é isso, sabe? Vamos encerrar aqui esse chá astral porque o chá já bateu e daqui a gente vai viajar longe como bons piscianos, que não somos. Vai ter mais um acréscimozinho, mas você vai onde? No IGTV pra ver a nossa firme buffet do GNT. E atenção, arianos... Arianos! Venham! Comuniquem-se! Vamos tretar junto! Gente, eu tô muito faladora do Bauman hoje. Não sei por que eu acordei e virada... Não beijo nele. Deve ter feito ano de falecimento. Não, deve ter me amarrado. Fez uma amarração. Você sempre gostou ali daquele senhorzinho, né? Eu venho aqui pro Rio de Janeiro, eu sinto uma... Sente o Bauman. E fora minhas calcinhas que some no hotel. Jura? É, é o senhorzinho mundinho. Eu não diria que ele fazia isso. Ele fez, fez muito tempo.